Logo em Terra Flutuante, Fabinho e o Tempo Um menino e sua família experimentam o tempo de maneiras misteriosas Ora o tempo passa bem rápido, ora muito devagar Como isso pode acontecer? Descubra este mistério no canal Terra Flutuante Quer bônus? Ao final tem ainda um pequeno baú de palavras Para facilitar a compreensão da história e o jogo do entendimento Que mostra que as sensações de Fabinho e de sua família Têm muitas semelhanças com a nossa própria maneira de perceber o tempo Se quiser, se inscreva no canal, ative o sininho, curta a historinha E a compartilhe com seus conhecidos Só assim este projeto pode continuar a existir e alcançar mais pessoas Nós agradecemos o seu apoio Até outro conto! Tchau! Tchau! Tchau!